Bem, beneficia as células ligadas à memória, uma fruta aliada do cérebro, que deve ser ingerida nas pausas do trabalho ou do estudo. Dia Internacional da Maçã pode fazer uma tarde maçã ou distribuir maçãs pela família. Também pode experimentar um novo tipo de maçã. Todas as formas de celebrar o dia são válidas, desde que sejam relacionadas com esta fruta que é a maçã. Um tipo de maçãs, gala, verde, red, fugi, ambrósia, arcaças black, greyburn, calvílio black de inverno e cabelo. Ora, basta ver na de maçãs que se encontram pelo esse mundo fora. Vamos então agora a mais uma indicatória. Bom dia para a nossa ouvinte Mai Domingues, que está na nossa companhia. Um bom dia para ela. E tudo bom até ali às Lândias. Bom dia para a Karen também. Venha até nós, até aqui ao 24 Rua, Ednambéce, Caves de Portugal. Até aqui. Visite-nos e leve também o seu frango em assado ou o seu bacalhau. Basta então ligar ao 05-57-19-29-88. 05-57-19-29-88. Para fazer a sua encomenda de frango churrasco bacalhau-abrasco. Também tem os pastéis de bacalhau e os rissóis. É só encomendar e venha até nós e prove também. 05-57-19-29-88. 05-57-19-29-88. Caves de Portugal aqui em Gordelos. Agora vamos então ficar já com um tema que é a partir da nossa ouvinte Ana, que é os Da Vinci e o Conquistador. Um tema bem bonito, o tema bem bonito dos anos, já bem antigote, mas dos anos 90. Vamos lá então ficar aqui com 90, 3 mil. Vamos lá então ficar aqui com os Da Vinci e depois já vamos tentar falar ali também com a cozinheira para ver como é que está a correr ali as coisas ali para a cozinha. Vamos lá então já de seguida, meus amigos, ficar com o Da Vinci. Um bom dia para todos vocês que nos acompanham através da Rádio Latino 103, através do TikTok, através das redes sociais. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos vocês. Um bom dia para todos vocês. Não pessoal, não é bom dia para todos vocês? E há por tanto chefe, Chegou o frio do mundo Se sim, puxaste igual. Ele fará uma luz a curva, Se me arco a curva de ternura. Foram milha que espalhas, Minhas vidas tão cheias, Foram o océano de amor. Chegou o rid mugimus, Saí, edi cao désh certification, Paraří scale vamo da nuca orig. Fech bu cuterie dure! Chegou o rid mugimus, Saí, edi cao arrow neuen 아�us evic. Foram milha que espalhas, Minhas vidasçaям contained quightím. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem já! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Passa já a sua encomenda para o frango no churrasco, também para o bacalhau a bras ou então para a salada de orelha ou um pastolinho de bacalhau ou um rizolo. O único tema este é de Lisboa Chinol, agora temos também aí já mais dedicatórias que vamos já aqui à produtora delas para passar aí para todos os nossos ouvintes pedindo-vos da parte dos nossos ouvintes que estão aí desse lado e que fazem favor de fazer as suas dedicatórias. Dando os bons dias para vocês que estão aí e que estão um bocadinho envergonhadas pois é, há pessoas assim um bocadinho envergonhadas e não querem falar connosco pois é, mas podem vir até nós, falar connosco e não se arrependo, não se arrependo e podem vir fazer as suas compras também aqui no EPF Semaneiro. Vamos então ficar com Rádio Macau, ver qual é o tema que está por aqui que é nosso ouvinte pediu deste grande grupo que é Rádio Macau Sim, sim, Cidade Fantasma. Vamos lá então à Cidade Fantasma de Rádio Macau para todos vocês que estão na nossa companhia e se uniam da parte. Obrigado. Vamos lá então, este bom dia para vocês e obrigado por estarem bem aqui na semana. Vamos ficar já de seguida com mais um tema que é Rádio Macau.